Vai Jefferson, vai Jefferson, isso Segura mate, fica fora da arma Oh Guilherme, para aí cão, para aí cão, para aí cão, vai andar na arma e ele vai atirar De primeira, de primeira louca, de primeira louca, ai 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 Boa boa, valeu, valeu Para aí, para aí Miguel, para aí Miguel, para aí fora da área, fora da área Primeira, de primeira Tá bom, bota a mão, forma o William, forte As duas mãos É fora da área, finalização, é fora da área Está forte Pedro Fora da área, para aí Carlos Que isso Ian Boa William Oh, sumiu hein Vai lá, vai lá, vai lá É verdade que, que, eu fui chamado para fazer um teste e jogar no Maldito Toma Ih, pega, 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 pega um som, pega um som Até amanhã Quer ir? Quer ir não, vamos lá Dei, lá no Mera, no Bombeiro Fala com teu pai e tua mãe Valeu Tá difícil ver gol, hein Não tem zagueiro, tá cara a cara Pô Continua aí, continua aí, pô Continua aí, continua aí Vai Caio Tchau 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 A CIDADE NOVA